Eu me sinto muito emocionada, eu me sinto muito emocionada, eu tenho vontade de correr e só se você quiser! Gente, olha isso aqui, gente, é um deckzinho aqui, que show! Caramba! Olha isso! Olha a Francesa, hein, linda! Eu quero ver se ela vai conseguir entrar nessa água fria! Cuidado senão a água te arrasta pra cá, ó! Que vergonha, Francesa, eu tô com vergonha! Nossa, que vergonha! Esse vídeo vai ser a introdução mesmo, porque eu tô com vergonha dos dois aqui, ó! A gente tá aqui pra poder buscar a Francesa e a Cássia, Só que eu tô quase acordando os vizinhos da época e elas não vêm! A senhora abençoe ele! Oi! Tudo bem? É isso! Mentira, isso não é oito? Desagerada! Pra quem não conhece, essa é a Camille, essa não precisa apresentar, essa é a Cássia, esse é o João Paulo, a namorada dele que eu ainda não lembrei o nome, a Letícia, gente! É isso aí, bora viajar agora! Jean, pode entrar com a vontade! Primeira vez da Camille aparecer no Youtube, vai ficar famosa, Camille! Todo mundo na França vai saber quem que você é agora! Opa! Tá certa! O carro tá meio pebado? Tá! A gente pode ficar na estrada? Podemos! Não podemos! Podemos não, com certeza! Porque é a primeira vez que esse carro veio um trem desse aqui, ó, o ponteirinho subindo tão rápido! Nunca que esse carro viu um ponteiro tão alto desse jeito! Sempre vivo na reserva! Uai, tem um pincel aqui, ué! Tem um pincel aqui! O que que é isso, gente? Ô, o carro do meu irmão, vocês desculpam, tá? É a loucura assim, né? Não é meu não, tá, Camille? Pelo! Não sei se dá pra ver do vídeo aí! Pelo, tem pelo sobrando! Uai, o banco saiu, gente! Meu pai amado! O banco saiu! Tá certo! Olha, eu achei mais um monte de coisinha! Achei tampinha de garrafa! Nossa, mano! Que vergonha! Gente, esse carro não é meu não, tá? É do meu irmão! No Egito tinha banco no carro? Que banco? É... É camelo, moço! Ah, é camelo, né? Tá certo! É tudo bem! Vamos pro posto! É, mano, esse aqui é o clima perfeito, gente! É quando o pop decide viajar! Esse é o clima perfeito pra ir pra Pirinópolis! Olha aí! Neblina! É pior que França, né? É pior que França! É pior que França! Tá! É assim, gente! Pop, quando decide viajar, acontece! O menino conta de sol ainda, mano! Ô, Débora! Parabéns por não ter vindo, tá? Ô, Adria, você acertou, hein? Cheio! Tá certo! Aí, gente! Eu acho que isso aqui é Pirinópolis! É a rua que não dá pra passar os carros, pedaço de pau no meio da rua que nós acabamos passando de passar ali! Isso aí é Pirinópolis! Isso aí é as casas amarelinhas! Uns becos ali que a gente tem que visitar! Conta do Camilho ali! Olha a igreja ali, ó! Uma igreja! Pra vocês terem ideia, meu pé tá até duro! De tanta acelerar! Nossa, tá doindo! Aí a gente vem pra Pirinópolis na esperança de ter um sol, mas olha como é que tá o clima! E ninguém trouxe blusa de frio, porque a hora que a gente saiu de casa tava mais quentinho! O carro do meu irmão tá desmontando, velho! Olha isso! Ô, Gustavo! Vamos dar um jeito nesse carro aí, porque viajar com um carro zoado assim não dá não! Próxima vez eu quero ele inteiro! O povo já chega em Pirinópolis, nunca vem nessa cidade, já chega passando vergonha! Querendo saber quanto que é a mijada na igreja! Vamos lá, Camille! Quais são as suas primeiras impressões da Pirinópolis? Que ainda dá eu vou pagar pra chegar na igreja! Eu vou ter que botar a tradução em tudo que você tá falando! Não, mas o lugar é muito bonito! É muito bonito? Sim! Eu já almocei aqui ó, esse restaurante aqui é gostosinho viu? Lá na França tem lugar com estrada assim ó, o chão assim? Sim, mas é raro, não tem muitos lugares! Aí gente, essa aqui é a igreja principal daqui? Centro de Informações Autorista! Aí gente, ela lê até em português, eu nem sei onde ela tava lendo! Aqui nessa cidade aqui, você tem que comprar a entrada pra Cachoeira né? Lá na França você vai pra Cachoeira? Você não sabe o que é Cachoeira, eu sabe? Sim, eu sei o que é Cachoeira! Eu não sei... Obrigada! Não, não! É porque eu não sei qual que é o nome, eu falei, vai saber se ela sabe a tradução disso! O que é Cachoeira? Aí aqui é igual cardápio, você chega, você chega, escolhe a Cachoeira e paga! Tem essas Cachoeirinhas tudo, essa pedagem a gente podia ir pra quê? Isso aqui é legal! Subir nesse lugar alto aí! Você sabe onde tem um banheiro? Você vai cagar? Eu? Eu! Perfeitamente! Ai! Se gravar vídeo é bom demais na conta, vai deixando seu like, seu comentário! Eu acho que seu dedo não cai não! Se cai eu prometo pra você que toma pro colé! Camille! Olá! Você sabe o que que é bumbum biquíni? Não? Olha! Tá certo! A gente não vai falar não, vamos manter o segredo! A inocência, né? Tem que manter essas coisas! Aí ó! Bumbum biquíni, gente! Não vão... Você quer saber? Não? Sim! Não? Sim! Ô Cácia, vem contar pra ela! Você vai poder contar? Não! Mas a Cácia, a Cácia conta! Uma coisa de mulher! Aí ó! Pra vocês que tava duvidando que tinha até energia aí, ó! Tem banco 24 horas! Tem banco, tem internet! O povo vira pra mim querendo saber se tem comida aqui, se tem energia! Achando que aqui é meio do mato! A minha mãe ia falar Cácia, se eu não quero gato! Cácia? Cácia! 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 Vai no Cácia que tem banheiro! Cácia! É Cácia! É isso? Centro de atendimento ao turístico! Cácia! Ah tá! Cácia! Entendi! Te conta um trem! Os brasileiros acham chique o francês! Então tudo que você falar o povo... Cácia! Nossa! Que lindo! Mais ou menos! É porque ele pediu pra falar! Vamos bolar a nossa estratégia de passeio da cidade! Nós vamos no supermercado, compramos produtos alimentícios! Depois dos produtos alimentícios! A gente vai andar na cidade! Mostrar pra Camila e pra Cácia! Pra Stephanie! Que eu não lembro o que é isso! Letícia! Letícia! E pro Carlos! Que show que é aqui ó! As ruazinhas! Aí durante a noite eles fecham essa rua aqui todinha! Porque abre os bares e o negócio aqui é legal! Mas é da hora pra caramba! Eu queria muito! Mas é muito mesmo gente! Que esse trem aqui tivesse aberto! Pra gente... Pra deixar ela experimentar essas comidas francesas aqui! Pra ver se é de verdade! Descrepe! 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 Tá vendo os brasileiros falam tudo errado! Descrepe! Descrepe Française! Descrepe Française! Descrepe Française! Tá vendo? Eu vou cozinhar descrepe por tu! É! Entendi tudo! Grita na porta da casa dos outros! Isso mesmo! Grita! Vem cá pra você ver um negócio aqui! Vem cá! Mano! Que bom sentido isso aí! Por quê? Não tem... Não tem... Não tem motivo pra isso! Gente! Eu tô aqui comendo! E a gente tá definindo uma coisa aqui! É... Porque tem... Todo mundo tem alguma dúvida sobre as questões da França! Como que é lá! E uma das coisas que os brasileiros mais comentam! É falar que os franceses não tomam banho! É! Temos perfume! Não! Não! Aí... Camila! Aí você confirmou o caminho! Cássia! Pregunta a Cássia! Eu tomo banho? Não! Mas você tá aqui no Brasil! Tá vendo? Os franceses tomam banho! Sim! Tá vendo, gente? Todos os dias! Sim! Tá vendo, gente? Aí, ó! Grande mentira! Tudo que... Eu cheguei na definição de que tudo que a gente sabe... Não! Uns 99,9% do que a gente sabe sobre a França é mentira! Tá vendo? Esses brasileiros... Porque eu não sei o que vocês têm contra a França, não, gente! Não pode ser! Mas na França tem gente que como toma o banho um dia, um dia não, um dia sim! Ah, é? Tem! Mas não é tudo... Não pode ser! Mas não é tudo o mundo, mas depende da gente, de onde a gente morar, da coisa que você fez durante o dia... Ah, mas aqui no Brasil também tem! Tem uns que tomam banho uma vez na semana, o restante na semana não! Não! Uma vez na semana só! Não! De vez em quando eu fico sem tomar uns banho aí, mas... Nunca mais eu arrumo namorada na vida! Meu Deus! Uma açaideira! Aí, ó! Ela veio pro Brasil, viciou em açaí! Agora nós vamos tomar açaí... Ok, de verdade, eu... Eu quero falar uma coisa! Sim! Na França temos uma coisa que se fala açaibole! Açaibole! Como açaí! Mas, de verdadeira, é uma manteira! 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 Tá vendo, gente? É francesa mesmo! Com força! Porque não é açaí! Eu descobri aqui! Não é açaí! É como frutas vermelhas... Roxas, né? Sim! Que você mistura... Aham! Então, você pode comer como frutas, chocolate, granola... Essas coisas! É mentira! Açaí é muito... Melhor! Melhor! A vontade que eu tenho é dela falar francês o tempo inteiro pro povo! Olha! Tá com a francesa nele! Pode falar! Pode falar alto francês! É! É! Isso! Sem parar! Pode falar à vontade! Tá bom! Super! Allons! Tem que comprar a bandeira da França! Eu vou colocar! Vou comprar a bandeira! Comprar a camisa da França pra ela! Vou comprar a camisa da França! Vai vestir! Todo mundo vestiu de França agora! Tá bom! Viva na França! Não! É! Se for durante a Copa do Brasil... Mas aqui é diferente, né? Na França... Nos outros países tudo! Todo mundo assiste o jogo junto! Aqui eu acho que o pau quebra! O negócio aqui é de outro nível! Pau quebra você entende, né? Pau quebra! Pau quebra! Pau quebra! Quebra! Não! É! É porrada! Fight! Olha! Vou levar a Camila pra conhecer a primeira lojinha dos... Vão entrar então! O que é que é que é que é que é que é um eixatoriano! E fala comigo! O que é que é calma e não comprar coisas! Ela tá me xingando aqui, mas ninguém entende! Pode ficar tranquilo! Esse negócio é legal, né? Olha aí, gente! Olha que legal! Só que as... É, não tem isso lá, né? Tem? Gente, você tá vendo? Meu conceito sobre a França é muito errado! Eu não preciso! Parece que lá não tem nada! Essa aqui parece o Vinnie Boy, não parece? Mano! O Vinnie Boy parece o C, mano! Olha isso! Legal pra caramba, lojinha! E ainda tem um negócio aqui, ó! Vem cá pra você ver! Só que essa água deve ser reaproveitada! Bebe, por favor! Nunca! Nunca! Já tá avisada que a água não... Água não potável! Eu nunca pago, ué! E ela vem... Bebe, bebe! Já botei rabas! Isso é bom! Robe uma pra ela também! Não, o dono tá ali! Você quer que eu robo? Finge que não escutou, moça! Se ela tá... Porque ela é da França, ela nunca comeu! Deixa ela comer! Nossa! A gente vergonha! Se você tem um problema com a polícia, eu vou falar com ela! Ah, tá! Por favor, polícia! É feio isso! Por quê? Porque ela é que rouba na frente do dono! Uma caridade, uma caridade, uma francesa! Só pedir! Dá uma jabuticada! É, aí você falou assim... Roupa, pega escondido! Tá certinho! É! Oh, isso aqui é bom! Gente, é uma loja de docinho aqui! Experimental! Tá bom! Até agorinha! Bom dia! Tudo bem, gente? Com vontade? Bom dia! Beleza? Quanto é isso aqui? Tô vendo umas pimentas aqui! Aí! Mata a sogra! Mata o sogro! Mata a sogra! Fogo no... Fogo no cumpadi! Fogo na cumpadi! Detona o cheque! Só pimenta boa! Assim mata o papai! Mata... Mata marido! Sapeca a cunhada! Com uma... Com uma... Com uma ali! Mano! Aba... Abaneiro chocolate! Só que tem chocolate estranho mesmo! Mano! Só pimenta boa! Acabei de comprar alguns docinhos na loja ali! Vamos dar pra poder... Camille pra poder experimentar! Ela não gosta de coisa muito doce, mas... Não! Eu gosto mais daqui! Não! Mas é muito doce! É mais que dó! Pelo menos esse aqui tá geladinho! Eu não sei o que que é o que aqui! Um é de coco! O outro é de... Leite ninho! Meu Deus! Vai! Experimenta! Esse é de que? Ninho? Acho que é de coco! Eu não gosto muito! É muito doce! É doce, mas de coco! A cabine não gosta de nada! É estranho! Estranho! Tá! Vamos pro próximo então! De olho! O que que você achou? O que? Eu não gosto muito do coco! Desculpa! Então, eu não gosto muito, mas eu gosto muito da textura! Ela gostou da cachoeira daqui! Tem um... Tem um corgo aqui, um esgoto! O que você pensa que quando você fala português eu uso como... Ah! Entendi tudo! Arr! 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 Wow! Esse bicho já saiu muito doido! Arr! Vamos passar pro próximo doce! Tem meia hora que eu tô tentando descascar o trem aqui! Vam lá, Camilla! O próximo docinho! O meu Deus! Se você depender de mim, eu vou entupir ou se é de comida? Você é de leite ninho? É, leite ninho. Leite ninho é pior que o de pouco, é mais doce. É mais doce. E eu não consigo comer ele. Eu não sei se eu gosto ou não, porque eu como dolce, dolce, sucar e sucar. Eu entendi tudo. Não, você não entendi. Eu entendi tudo que ela falou. Ah, fale em francês para as pessoas deixarem o like e o comentário. Você pode botar um pequeno like, gostar, compartilhar com todos os amigos e se inscrever. Ative a pequena campanha para receber as notificações. Eu entendi, vocês entenderam. Eu falo tudo. Falou tudo. E a notificação... Você é super youtuber, já pode abrir um canal para você. Nós vamos abrir um canal? Não. Não? Então tá certo. Vocês entenderam, deixa o like, o comentário e depois eu volto aqui. Isso aqui é uma macumba. É uma macumba. É uma macumba. É uma peluche. Não, não. Não, não. Não, não. Macumba. Na França temos uma canção. Que... Que falou. Esse cocô foi aquela macumba lá que fez. A canção na França é macumba, macumba. Sério? Eu danço tudo isso lá. Gente. Macumba, macumba. Olha aí. Ela falou que lá na França eles cantam macumba. E o que que significa? Eu não sei. Olha aqui gente, a gente acabou de chegar na ponte Pencil Dona Benta. Nossa, parece que eu não sei ler. Olha que doideira essa ponte aqui. Eu nunca tinha vindo aqui. Provavelmente você que veio aqui em Pirinópolis, provavelmente você não conhece esse lugar. Porque a gente costuma ir só para as cachoeiras, né? Olha, legal pra caramba. Bonito. Ô, nojeira. Seu celular vai cair na água. Esses cabos aqui, essas cabaiadas, tudo velho. Eu não confio não. Sol ferrugem aqui, gente. Misericórdia. Ali, ó. Vou te mostrar. Tá vendo aquela vasilhinha roxa ali, ó? Sim. Vasilha de açaí. Meu Deus. É, açaí. Açaí. Aí, gente. É óbvio que a Camila já comeu esse filé mignon. Sim? Não? Não, aqui não precisa. Filé mignon. É francês. Filé mignon. Agora eu falei certo? Não, mas não é isso. Filé mignon? Filé mignon. Filé mignon. Sim. Vocês estão vendo os brasileiros falando tudo de errado. Mignon é uma coisa bonita, mas uma pequena coisa muito bonita. Então é um filé bonito. Sim. Picanha? Finalmente uma coisa que a francesa não comiu. Gente, então essa aqui é o nosso rango de hoje. A imagem não tá muito bonita porque essa câmera aqui é ruim. A outra eu deixei pra fazer o vídeo da TV lá. Essa aqui é a picanha. Esse daqui é o filé mignon. Mignon. É como mignon? Sim. Os mignon é disso? Sim. É mignon. Meu Deus. Ninguém sabia disso. É verdade? Não acredito. Ele é mignon. Gente do céu, o vídeo já valeu a pena aqui. Não, já pode acabar. Pode encerrar o vídeo já. Gente, mignon é de mignon. Mignon. Tem que filmar isso assim. Até os xingamentos em francês é bonito. Gente do céu, parece que você tá... Se sente bem assim, sabe? Xinga o povo do vídeo aí. Xinga. Não sei o que. Xinga, as gostas vão gostar. Fala assim, seu bobo. Fala. Que bobo? Como é que eu vou falar agora? C'est quoi bobo? Voilà, como se fosse Fernandinho, t'es vraiment stupido. Ai, ele me falou que eu sou estupida. Gente, mas... Francesa é um trem. Pelo amor, deixa eu comer, né? Porque senão eu não como hoje, não. Se vocês namoram mesmo, dá um beijo. Deixa eu ver. Dá um beijo, dá um beijo. Um beijão, Zé. Vai, vai, vai. Um bisou. Um beijo, 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 beijo. Um beijo, beijo. Não, não tem ninguém aqui. Não, não tem ninguém aqui, não. Não tem ninguém aqui, não. Não tem ninguém aqui, não. Onde é que tá no YouTube? É, mano, o ruim que depois que come dá um sono, que é. Um sono, uma vontade de dormir dentro do carro. Só que agora a gente vai entrar pra dentro do carro pra ir pra cachoeira, né? Eu me sinto muito emocionada. Eu me sinto muito excitada. Eu tenho envie de ir correr e saiba. É francesa mesmo, é francesa. É francesa. Gente, olha isso aqui, gente. É um deckzinho aqui, que show. Eu quero, claro. Caramba. Olha isso. Olha a francesa ainda. Eu quero ver se ela vai conseguir entrar nessa água fria. Cuidado, senão a água te arrasta pra cá, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ate a Rose. Tchau, tchau